Olá fungicultoras e fungicultores, produtoras e produtores amantes dos cogumelos. Aqui é Carlos Abes, o tecnista da Fazenda Guirra, Fazenda dos Cogumelos. E hoje, dia 1º de outubro de 2022, começando o mês com uma grande novidade. Estou lançando aqui a semente de cogumelos Fiberforte. Olha, isso aqui é uma matriz primária para a produção de semente. Essa aqui é uma matriz secundária e daqui nós geramos a semente Fiberforte. Veja que essa semente não foi feita no substrato tradicional de grão de trigo ou de sorgo. Ela foi feita em substrato de fibra vegetal especial. Uma semente muito mais leve, muito mais durável e resistente a contaminações. Semente de cogumelo Fiberforte. Experimente essa grande novidade. Bem, feliz, muito mais importante. Tchau.